Foi uma tarde diferente para Luís Mata e Santiago Irala. Os dois jogadores da equipa B dos Dragões associaram-se ao Hospital de Santa Maria Porto, na data em que se celebra o Dia Nacional do Dador de Sangue, uma iniciativa que foi do agrado dos dois atletas. Sim, acho que o Porto, juntando-se a essas causas, mostra que é um clube muito atento a essa questão da saúde e acho que é muito importante porque, como eu já disse, nunca sabemos se nos vai tocar a nós e se precisamos dessa ajuda um dia, ou a nossa família, ou amigos, portanto, não custa ajudar os outros para um dia, também se precisarmos, gostávamos que nos ajudassem a nós. Foi a primeira vez e estou muito contento de formar parte disso porque é muito importante donar sangue, porque há muitas pessoas que necessitam e é para o bem de todos, porque todos nos merecemos viver bem, sem problemas, sem enfermidades. Com esse objetivo em mente, o Hospital de Santa Maria Porto, em conjunto com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, saudaram o contributo do Futebol Clube do Porto nesta causa e salientaram ainda a importância desta ajuda. É muito importante porque, obviamente, as pessoas, sabendo que há uma instituição como o Futebol Clube do Porto a participar e a ajudar, ficam mais sensíveis ao sair no site do Porto. As pessoas ficaram a saber que aqui no Hospital de Santa Maria poderiam contribuir para esta causa e aderir e vêm cá, sem dúvida nenhuma, contribuir para aumentar os bancos de sangue. É muito importante para o Instituto, principalmente num dia como o de hoje, que é o dia nacional, que se comemora o dia nacional do dador de sangue, e que jovens de uma equipa que tem um nome tão grande e tão sonante em Portugal, no desporto e principalmente na cidade do Porto também, estão aqui apelar a dar e vai dar o seu exemplo às camadas mais jovens. É muito importante para nós. No sábado, o Estádio do Dragão irá receber uma nova dávida de sangue. Entre as 9 da manhã e as 12 horas e 30, qualquer adepto pode deslocar-se à tribuna VIP do estádio para dar o seu contributo. Sim, esta é a acção que vai formar o clube, o Sábado do Dragão, é muito importante. Digo a todos que assistam e que podem donar com os que necessitam, porque em qualquer momento podemos necessitar nós, cada um dos nossos familiares, não se sabe, é por uma boa causa. Acho que o Futebol Clube do Porto, mais uma vez fazendo essa ação, mostra que está preocupado com essa causa e desde já peço a todas as pessoas que virem a esta entrevista para comparecerem, se puderem ter disponibilidade, para sábado no Dragão então juntarem-se a essa causa. A porta 2 do Estádio do Dragão estará aberta este sábado para todos os que quiserem contribuir para esta nova causa.